Esqueça tudo o que você já ouviu E prepare-se para o que você vai ouvir a partir de agora Ao vivo A emoção O carisma De uma das maiores bandas de forró do país Moleca sem vergonha Ao vivo Força O que eu posso dizer E você voltar Vou te fazer feliz E dar o meu amor Dessa que você lembra Foi assim que tudo começou Santo Inês vai cantar e se apaixonar mais uma vez Com a moleca sem vergonha A caceteira do forró Ao vivo Sou feliz Mas queria dizer que me fez sofrer Você me machucou Não sou feliz Não sou feliz Mas não posso ficar Não dá mais Chega de sofrer Não sou feliz Mas queria dizer Que me fez sofrer Você me machucou O que eu posso dizer Se você voltar Vou te fazer feliz E dar o meu amor E dar o meu amor Você me machucou Você me machucou Não sou feliz Não sou feliz Mas não posso ficar Sofrer Sofrer Não sou feliz, mas queria dizer que me fez sofrer, você me machucou Não sou feliz, mas não posso ficar sofrido porque o sonho acabou Não sou feliz, mas queria dizer que me fez sofrer, você me machucou Não sou feliz, mas não posso ficar sofrido porque o sonho acabou Obrigada por tanta emoção Vamos balançar! Você não sente sozinha sempre Não brinca com meu coração Vamos recordar essa daqui! Moleca sem vergonha ao vivo Só fico triste assim Quando você se vai Surge um vazio em mim Dói demais Ou mais que eu sente, enfim Esquecer não posso mais Você marcou em mim Foi demais Tens que salvar o meu coração Amor, será que não vê que eu estou tão sozinho Sempre você não sente Não brinca com meu coração, por isso sou assim? Amor, será que não vê que eu estou tão sozinho? Sempre você não sente? Ou brinca com meu coração, por isso sou assim? Será que você não sente? Sozinha sempre? Ou brinca com meu coração, por isso sou assim? Será que você não sente? Será que você não sente? Sozinha sempre? Será que você não sente? Sozinha sempre? Ou brinca com meu coração, por isso sou assim? Agora você balança comigo Por isso sou assim Por isso sou assim Por isso sou sempre assim Alô, Petrolina! Maravilha está aqui vivendo essa grande emoção A caceteira do forró Ao vivo! A música na sombra O ritmo no ar O animal que ronda No véu do luar A música na sombra Um ritmo no ar Um ritmo no ar Um animal que ronda No véu do luar Eu saio dos teus olhos Eu rolo pelo chum Feito um amor que queima Magia negra Magia negra Sedução Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam além Aqui Aqui nesse lugar Não há rainha ou rei Há uma mulher e um homem Trocando sonhos Fora da lei Como uma deusa Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam além Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir Do fundo do prazer O amor e o poder Vou deixar com vocês Que ela vive em alto A música na sombra O ritmo no ar Bate na palma da mão A música na sombra No véu do luar Parabéns, Petrolina Essa galera Essa galera é Caceteira Amo você Modernica Sem vergonha A-a-a-a-a-o Vivo Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir Do fundo do prazer O amor e o poder Como uma deusa Me leva além Você me mantém Longe do fim E as coisas que você me diz Me levam além Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir Do fundo do prazer O amor e o poder Como uma deusa Essa todo mundo lembra E dessa vez Ao vivo Canta comigo Cíntio Siqueira Aí Fortaleza Pra recomeçar Abrir meu coração Abrir meu coração Pra esse novo amor Reconstruir no mundo Que você mudou Reacender o fogo da paixão Pra recomeçar Pra recomeçar Quero trazer de volta Meu sorriso Fazer eu e você No paraíso Quero amar Como se fosse a primeira vez Moneda sem vergonha Ao vivo Outra vez Me sinto Me sinto como um barco A deriva Mais uma vez Sair da sua vida Não sei se dessa vez Vai dar pra segurar Quem é você Que briga com meus sonhos Sentimentos Não quero ver você Por um momento Não sou nenhum Fantoche Desse amor E agora O que é que eu vou fazer Com essa solidão? Pergunta como vai meu coração Tão ferido Tão surrado Sem razão Me diz o que fazer Preciso arrumar Preciso arrumar A minha vida Preciso me curar Dessa ferida De esquecer de ver E encontrar Em outros braços Minha paz Pra recomeçar Abrir meu coração Pra esse novo amor Reconstruir No mundo Que você mudou Reacender o fogo Da paixão Pra recomeçar Quero trazer de volta Meu sorriso Bandeiro e você No paraíso Quero amar Como se fosse A primeira vez Me diz o que fazer Preciso arrumar Preciso arrumar A minha vida Preciso me curar Dessa ferida De esquecer De esquecer de vez E encontrar Em outros braços Minha paz Pra recomeçar Pra recomeçar Quero trazer De volta Quero trazer De volta De volta Meu sorriso Fazer eu e você Enquanto Enquanto isso Eu fico aqui Na esperança Na esperança de te ouvir Esse telefone Esse telefone Teu sorriso Quando tudo começou Quando tudo começou Pensi que fosse Atração Uma felicidade Invadiu meu coração É E uma grande amizade Se transformar numa paixão Não quis acreditar que Você roubou meu coração Tua voz me alimenta Teu sorriso me arrebenta Quero sentir o teu prazer Teu olhar Me leva a cama O teu cheiro me encanta Vem me levar pra você Tua voz me alimenta Teu sorriso me arrebenta Quero sentir o teu prazer Teu olhar me leva a cama O teu cheiro me encanta Vem me levar pra você Já tentei por várias vezes Não completa a ligação Já sonhei Vou criar coragem Dizer O que sinto Deixar o orgulho de lado Vou lutar Pra ter você Para de fingir Que é a aventura É amor Liga pra mim Uau Moleca sem vergonha É amor É amor É amor É amor Eu sou É amor É amor É amor Essa é pra você sentir o cheiro de quem você tanto ama Olha só, Maceió! Moleca sem vergonha Dias e noites sem você, tá tão difícil viver Dor e solidão em minha vida, só queria renascer Tentou subir, feliz ficar, ou você voltar Mas na verdade tua ausência ainda dói em mim Refaça meu coração, a chama não apagou Nossos caminhos vão se cruzar, só preciso do teu olhar Não me deixe só daqui Não quero mais sonhar E acordar sem ti Sinto tuas mãos em meu corpo Olhos nos olhos, promessas De me fazer tão feliz É sincero, posso ver Que só você me faz Sente mulher, sorrindo de prazer Grito o seu nome, você não responde Refaça meu coração, a chama não apagou Nossos caminhos vão se cruzar, só preciso do teu olhar Não me deixe só aqui Não quero mais sonhar E acordar sem ti E acordar sem ti Oh, minha moçada caceteira Que prazer, senti esse carinho de você Sem moral Mulher que eu sem vergonha Dias e noites sem você, tá tão difícil viver Dor e solidão em minha vida Não queria Refaça meu coração A chama não apagou Nossos caminhos vão se cruzar, só preciso do teu olhar Não me deixe aqui Não quero mais sonhar E acordar sem ti Refaça minha vida E volte Dor e solidão Não quero Se entregue pra mim E venha Me alimentar com o teu olhar Refaça meu coração Sou mais uma vez Refaça meu coração Sou mais uma vez Vem comigo, São Luís Essa é a nossa prova de amor pra vocês Tarde demais Meu amor Não adianta mais Você errou Você errou Você que te insiste ao ligar pra mim Eu digo sim Dizendo que sempre me amou Jurando que não me enganou Os jogos tujos Eu te dei meu mundo Quero ouvir São Luís Tá lindo, São Luís Não posso te perder Vou lutar Vai ter que me entender Vai ter que me entender Preciso de você Sei que errei Sei que errei Uma chance a mais Pra mostrar quem sou Pra mostrar quem sou Eu sei que te mandou Mas nunca Mas nunca tive um outro amor Te quero muito Te quero muito Te quero muito Esse meu ciúme É uma prova de amor Só pra vocês Nosso amor Louco amor Nois amantes Independentes A lua e o mar Almas gêmeas O frio e o calor Você e eu Essa é a minha ilha do amor, vamos nessa Esquenta-me, abraça outra vez Esquece tudo e vem pra mim de vez Verdadeiro amor, te quero e eu te amo Você é tudo, céu azul Minha vida, meu mundo, meu amor Amo vocês Poder da sem vergonha ao vivo Tava bom demais pra ser verdade O seu amor que era tão bonito agora acabou E eu não sei o que fazer e nem pra onde ir E você assim sozinho aonde quer chegar O nosso amor Você jogou no vento O que mudou? Será que foi o tempo que muda tanto a gente Que passa tão depressa e nem se vê Conta logo o que o meu corpo quer dizer Tem uma festa em nosso quarto pra você Traz de volta a minha vida o seu lugar Não vou aguentar Perdida sem você Volta logo o que o meu corpo quer dizer Tem uma festa em nosso quarto pra você Traz de volta a minha vida o seu lugar Não vou aguentar Perdida sem você Pra gente se emocionar e cantar Moleca sem vergonha De Araripina para todo o Brasil Ao vivo! Moleca sem vergonha Ao vivo! Tava bom, mas pra ser verdade Nosso amor que era tão bonito agora acabou E eu não sei o que fazer e nem pra onde ir E você assim sozinho aonde quer chegar O nosso amor Você jogou no vento O que mudou? Será que foi o tempo que muda tanto a gente Que passa tão depressa e nem se vê Conta logo o que o meu corpo quer dizer Tem uma festa em nosso quarto pra você Traz de volta a minha vida o seu lugar Não vou aguentar Não vou aguentar Perdida sem você Volta logo o que o meu corpo quer dizer Tem uma festa em nosso quarto pra você Traz de volta a minha vida o seu lugar Não vou aguentar Não vou aguentar Perdida sem você Pra gente se emocionar e cantar Sem perigo Que rola foi você Que começou Inconfundível, incomparável, mulher que aceitam é ao vivo. Se o meu corpo necessita desse amor, eu não posso mais viver sem teus carinhos. Não te esconde por favor, diz onde estás, vem me encontrar, tô sofrendo, tô sozinho. Vem, salva essa vida, sei que não vou aguentar, eu distante de você o coração chora. Tô sofrendo, me atende, não me faça esperar, não me fale, não me diz que vai embora. Vai, vai me amar, joga na cama, conta essa história de amor. Sou teu amigo, não tem perigo, rolar foi você que começou. Sou teu amigo, não tem perigo, rolar foi você que começou. Se ele salva essa vida, sei que não vou aguentar. Eu distante de você, meu coração chora. Tô sofrendo, me atende, não me faça esperar, não me fale, não me diz que vai embora. Vai, vai me amar, joga na cama, conta essa história de amor. Sou teu amigo, sou teu amigo, não tem perigo, rolar foi você que começou. Vai, vai me amar, joga na cama, conta essa história de amor. Sou teu amigo, sou teu amigo, sou teu amigo, não tem perigo, rolar foi você que começou. Vai, vai me amar, joga na cama. Essa é a galera da moleca sem vergonha, a caceteira do forró. Eu vou te amar, a gente vai fazer amor, vai se amar. A gente vai sentir calor ou apagar, o fogo que tem dentro de você eu vou. Eu vou te amar, a gente vai fazer amor, vai se amar. A gente vai sentir calor ou apagar. Essa é a nova onda do verão. E João Pessoa vai cantar comigo. Ao vivo, vamo né? Moneca sem vergonha, a caceteira do forró. Ao vivo. Quando a lua cheia clarear nesse verão, Quando eu vou bater na porta do seu coração, É só você chegar que eu vou correndo te abraçar. Amor, amor. Há muito tempo que eu te espero e você nunca vem, Mas sei que algum dia você vai me encontrar. Depois de um louco beijo você vai se apaixonar. Amor, amor. Eu vou te amar, a gente vai fazer amor, vai se amar. A gente vai sentir calor ou apagar, o fogo que tem dentro de você eu vou. Eu vou te amar, a gente vai fazer amor, vai se amar. A gente vai sentir calor ou apagar, o fogo que tem dentro de você eu vou. Tá lindo João Pessoa, levanta os bracinhos e bate na palma da mão. É a moleca sem vergonha, na mais nova onda do verão. Vem! Quando a lua cheia clarear nesse verão, Quando eu vou bater na porta do seu coração, É só você chegar que eu vou correndo te abraçar. Amor, amor. Há muito tempo que eu te espero e você nunca vem, Mas sei que algum dia você vai me encontrar, Depois de um louco beijo você vai se apaixonar. Amor, amor. Eu vou te amar, a gente vai fazer amor, vai se amar. A gente vai sentir calor ou apagar, o fogo que tem dentro de você eu vou. Eu vou te amar, a gente vai fazer amor, vai se amar. A gente vai sentir calor ou apagar, o fogo que tem dentro de você eu vou. Vem que você quer, me dá o seu coração, Eu também não vejo a hora de viver essa paixão. Vem depressa meu amor, tô querendo te amar, Vem me dar um longo beijo pra você se apaixonar. A gente vai fazer amor, vai se amar. A gente vai sentir calor ou apagar, o fogo que tem dentro de você eu vou. Eu vou te amar, a gente vai fazer amor, vai se amar. A gente vai sentir calor ou apagar, o fogo que tem dentro de você eu vou. Eu vou te amar, a gente vai fazer amor, vai se amar. A gente vai sentir calor ou apagar, o fogo que tem dentro de você eu vou. Eu vou te amar, a gente vai fazer amor, vai se amar. A gente vai sentir calor, vou apagar o fogo que tem dentro de você Eu vou, eu vou te amar Alô galera de Tocotins, prazer enorme estarmos com vocês mais uma vez Vou te amar mesmo sem você estar aqui Moleca sem vergonha Você é o meu fogo, o único desejo Eu sinto que esse amor não dera mais fim Com seus mundos tão distantes A saudade machuca tanto Não desisto, nem mesmo assim Esse amor não vai ter fim Vou te amar mesmo sem você estar aqui Vou te amar pra sentir teu corpo junto ao meu Vou te amar, vejo a lua, posso sentir Que esse amor não vai ter fim Não sei mais quanto tempo vou viver Sem o teu calor É só beber, não dá pra fingir Que esse amor não vai ter fim Vou te amar mesmo sem você estar aqui Vou te amar pra sentir teu corpo junto ao meu Vou te amar, vejo a lua, posso sentir Que esse amor não vai ter fim Quando a noite quer ir, vou buscar Nos meus sonhos você é minha luz E não tem nada, nem ninguém Que afaste você de mim Você é o meu fogo, o único desejo Vou te amar mesmo sem você estar aqui Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou te amar Esse amor não tem fim Mesmo sem você estar aqui Vou te amar pra sentir teu corpo junto ao meu Vou te amar, vejo a lua, posso sentir Que esse amor não vai ter fim Vou te amar mesmo sem você estar aqui Vou te amar pra sentir teu corpo junto ao meu Vou te amar, vejo a lua, posso sentir Que esse amor não vai ter fim Se você jura que não vai me deixar Te prometo nunca mais se magoar Acredite É só teu, meu amor É só teu, meu amor O meu verdadeiro amor Coração, fecha essa porta Vem me dizer Não mais importa Já esqueceu Já perdoou Minhas mentiras Minhas mentiras É reviver E viver Intensamente essa paixão Nosso desejo é um vulcão Ardendo em chamas de prazer Eu e você Eu e você Vivo tarô No lua Nas estrelas do mar Desse amor Eu e você A mesma vontade de amar Prontos pra se entregar Ao amor Moleca sem vergonha A caceteira do forró Se você jura que não vai me deixar Te prometo nunca mais se magoar Acredite É só teu, meu amor É só teu, meu amor O meu verdadeiro amor Coração, fecha essa porta Vem me dizer Não mais importa Já esqueceu Já perdoou Minhas mentiras É reviver E viver Intensamente essa paixão Nosso desejo é um vulcão Ardendo em chamas de prazer Eu e você Vivo tarô No lua Nas estrelas do mar Desse amor Eu e você A mesma vontade de amar Prontos pra se entregar Ao amor Ao amor Ao amor Ao amor Moleca sem vergonha Ao vivo Que maravilha Que coisa boa Eu quero ver essa galera do Grato Liberando toda essa emoção Nessa daqui eu gosto muito, viu? Deixa comigo agora Eu não vou mais esperar por você Já tentei, mas não dá Só fica, quero mais Só toque meu corpo E eu sinto acender Teu olhar E me diz Pra ficar Pra ficar Agora vamos dançar com a roda Vem! Por favor Por favor Diga agora Ou me deixe em paz Se é amor A atração Ou se é mais Sou um dia Pra pensar Mas você tem pra pensar Se me ama Se você me queira Ou se vai me deixar Fantasia Fantasia Loucura Certeza De amor Esquisa a razão Se entregue a paixão E assume esse amor Imagina só, gente Essa festa foi feita Só pra vocês Mulher Mulher Sem vergonha Amigo Quando tudo acabar E você E você Não me vê Mais Desde o sonho De mostrar Que era eu Seu amor Só um dia Você tem pra pensar Você tem pra pensar Se me ama Se você me quer Não se vai me deixar Fantasia Fantasia Loucura Certeza De amor Esqueça a razão Se entregue a paixão E assume esse amor Sou um dia Sou um dia Sou um dia Pra pensar Você tem pra pensar Se me ama Se você me quer Ou se vai me deixar Fantasia Loucura Certeza De amor Esqueça a razão Se entregue a paixão E assume esse amor Sou um dia Sou um dia Sou um dia Sou um dia Solte toda a sua sensualidade E viaja com a gente Como te amo Eu te quero Não consigo te tirar Do pensamento Eu te amo Eu te quero Não consigo te esquecer Um só momento Mulher caceteira A caceteira Eu te amo Eu te amo Eu te amo Alguém Alguém como você Sonhar Sonhar Ele entregou Eu te amo Eu te amo Eu te quero Eu te amo Não consigo te tirar Do pensamento Eu te amo Eu te amo Eu te quero Eu te amo Eu te quero Não consigo te esquecer Num só momento Eu te amo Eu te amo Foi assim Que eu me apaixonei E me entreguei Nos seus braços Foi você Que me fez sonhar E me entregou Agora canta pra mim Vai, por favor Ave Maria Tá lindo demais Não consigo te tirar Do pensamento Não consigo te esquecer Paraíba do meu coração Eu te amo Eu te quero Não consigo te amo Eu te amo Te amo Oh meu te quero Te quero Não consigo te esquecer Só momento Obrigada paraíba Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Sinto falta Eu te amo 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 Foi loucura Moleca sem vergonha Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Tanto assim Eu te amo Tanto assim Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Outro Eu te amo Eu te amo Só pra você, era só ter o meu amor Nunca pensei que tudo fosse terminar Chegar ao fim Que ilusão Mas tudo não passou com a ilusão Você só enganou meu coração Jogou fora um grande amor e uma paixão Vou te amar demais Foi loucura demais Eu te amar tanto assim Me entreguei, me envolvi Foi o que eu sempre quis Ter você só pra mim Foi loucura demais Eu te amar tanto assim Me entreguei, me envolvi Foi o que eu sempre quis Ter você só pra mim Foi loucura demais Eu te amar tanto assim Me entreguei, me envolvi Foi o que eu sempre quis Ter você só pra mim Foi loucura demais Eu te amar tanto assim Me entreguei, me envolvi Foi o que eu sempre quis Ter você só pra mim Alô galera do espaço Essa é pra mostrar como é grande o nosso amor com vocês Segura, Márcio Sinto sua falta Sei que errei Te peço uma chance Escute outra vez Você se foi Ficou a solidão Volta e faz mais feliz Um triste coração Todo esse amor Que existe dentro de mim Sempre guardei Com carinho pra ti É impossível Viver sem você Não tem graça, é tristonho É viver por viver Sempre te amei Sempre te desejei Mas com seus deslizes Eu me desmoronei Nem mesmo o tempo Me fez te esquecer Tantas madrugadas Pensei em você Somente uma chance Para sempre te amar Uma chance E sempre pra nós dois Eu vou dar Um grande amor Não acaba assim O nosso amor Razão de nossas vidas O nosso amor E uma conclusão Dois corações E uma só emoção E uma só emoção E uma só emoção É impossível Viver sem você Não tem graça, é tristonho É viver por viver Não tem graça Não tem graça, é tristonho Não tem graça, é tristonho É viver por viver O nosso amor O nosso amor O nosso amor Razão de nossas vidas O nosso amor E uma conclusão Dois corações E uma só emoção E uma só emoção E uma só emoção É impossível Viver sem você Não tem graça, é tristonho É viver por viver Não tem graça, é tristonho É viver por viver Não tem graça, é tristonho É viver por viver Não tem graça, é tristonho É viver por viver Esse é nosso amor O amor da caceteira do forró Moleque a sem vergonha Eu vou gritar Vou gritar pro mundo inteiro Que te amo Como eu amo Esse amor Moleque a sem vergonha Ao vivo Nunca é tarde É voltar atrás De um grande amor Que se impõe E as lembranças Do que aconteceu Marcou em nossos corações E de repente Não dá mais Pra esquecer O que passou Vamos juntos Vamos juntos De novo se amar Eu vou gritar Que sem você Não dá Eu vou gritar Vou gritar pro mundo inteiro Que te amo Como eu amo Eu vou gritar Eu vou gritar Vou gritar pro mundo inteiro Que te amo Como eu amo Esse amor Nosso amor É a caceteira do forró com você Ao vivo Eu vou gritar Eu vou gritar Vou gritar pro mundo inteiro Que te amo Como eu amo Eu vou gritar Eu vou gritar Vou gritar pro mundo inteiro Que te amo Como eu amo Esse amor Nosso amor Desde o dia Em que você partiu E me deixou assim Abandonado Sem ter pra onde ir E me fazer feliz E de repente Não dá mais Pra esquecer O que passou Vamos juntos De novo se amar E sem você Não dá E sem você Não dá E sem você não dá E amor, eu não morro, o que eu posso é chorar de saudade Mas depois vou tentar refazer minha felicidade Entreguei minha vida a você e você jogou fora Fez de mim o que quis, me usou e depois foi embora Deixe o tempo passar, você vai perceber Que fazendo o que fez, só jogou pra perder Vai lembrar dos momentos que a gente viveu Que ninguém te amou como eu Eu te quero além da cama Eu te amo de verdade É o lado mais puro, mais angelical É o cheiro, é a pele, é o lado animal Eu te quero além da cama Eu te amo de verdade As loucuras de amor que a gente já fez Dava tudo de mim pra fazer outra vez Vocês vão estar sempre aqui, ó No fundo do meu coração E aí pode ser que o meu mundo não tenha mudado Mas também pode ser que outro alguém já esteja ao meu lado E dizendo palavras de amor que você me dizia Desfrutando de todos os sonhos que eu te oferecia Ocupando o espaço que você deixou Aceitando a paixão que você relegou Eu ainda te amo, eu ainda te amo Eu ainda te amo, te quero demais Meu amor, veja bem o que faz Eu te quero além da cama Eu te amo de verdade É o lado mais puro, mais angelical É o cheiro, é a pele, é o lado animal Eu te quero além da cama Eu te amo de verdade As loucuras de amor que a gente já fez Dava tudo de mim Eu quero ouvir essa galera cantando comigo, vá! Eu te quero além da cama Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade É o cheiro, é a pele, é o lado animal Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade Pra fazer outra vez Eu te amo de verdade 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 Alô, galera do Maranhão Que bom estar aqui com vocês Vamos cantar essas juntinhas, tá bom? Vem comigo! Juro não pensei Outra vez te ver Com o tempo sentirá A força do amor Me faz tão bem sentir Traz a paz, enfim Abre os teus braços Me envolve em teu mundo A vida me escolheu Vir até você Deixe o nosso amor Transformar os sonhos Maravilha é ter Alguém para viver Quero ouvir vocês! Vem comigo! A força do amor Me faz tão bem sentir Traz a paz, enfim Tá lindo demais! Que show, hein? Essa é a galera da Moleca Sem Vergonha Inconfundível! Moleca Sem Vergonha Ao vivo! O universo me escute Vou falar de sonhos Hoje descobri Por que estou assim? Porque estou assim Até meu sorriso Transformou-se em pranto Eu não planejei Outra vez Outra vez te ver Outra vez te ver Outra vez te ver Com o tempo sentirá A força do amor Me faz tão bem sentir Traz a paz, enfim Com o tempo sentir Com o tempo sentirá A força do amor Me faz tão bem sentir Traz a paz, enfim Meu verdadeiro amor Meu verdadeiro amor É um prazer enorme Estarmos gravando O nosso primeiro CD ao vivo Diretamente do parque Três Vaqueiros Da caceteira do forró Pra todo o Brasil Moleca Moleca Sem Vergonha O calor da vaquejada Ao vivo Eita mulher desmantelada Não perde uma vaquejada Só quer viver de forró Eita mulher safada Sem vergonha Açanhada Fazer amor É com ela só Eita mulher bonequeira Forrozeira Caceteira Que tem fogo no bumbum Saindo de casa Sexta-feira Só volta Segunda-feira E faz amor Com mais de um Saindo de casa Sexta-feira Só volta Segunda-feira E faz amor Com mais de um Eita mulher desmantelada Não perde uma vaquejada Só quer viver de forró Eita mulher safada Sem vergonha Ela tem fogo no bumbum Sai de casa Sexta-feira Só volta Segunda-feira E faz amor Com mais de um Eita mulher Ela tem fogo no bumbum Ela tem fogo no bumbum Ela tem fogo no bumbum Ela tem pouco bumbum, sai de casa sexta-feira Só volta segunda-feira e faz a boca de um Ela tem pouco bumbum, ela tem pouco bumbum Sai de casa sexta-feira, só volta segunda-feira E faz a boca de um A caceteira do forró gosta de ver os bracinhos em cima Batendo na palma da mão E as mulheres desmanteladas São caceteiras pra valer Vamos lá! Ela tem pouco bumbum, ela tem pouco bumbum Sai de casa sexta-feira, eu só volto segunda-feira e faz amor mais de um Obrigado Aranipina! Valeu Vaqueira! Força de mim